Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu tô aqui naqueles dias de gravar vídeo com dicas caseiras. Eu tenho muita coisa aqui pra postar, tô um pouco até atrasada. A dica de hoje seria um peeling corporal, pra quem deseja ter uma pele mais renovada, pra quem gosta, né, desse dia de peeling corporal, porque é algo que demora um pouquinho pra fazer, pra preparar e pra aplicar também. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência no dia do peeling. E muitas pessoas me pedem dica de peeling corporal, que deixa aquela pele renovada, uma pele mais receptiva, pra o hidratante a seguir, e que também tem aquela pegada de clareamento de pele, de deixar a pele lisinha. Então tu vai usar uma colher de chá, um pouquinho menos até, de canela em pó. Quem tem alergia a canela em pó, tem sensibilidade, né, muitas pessoas têm, então não use a canela, deixa ela fora. Adiciona duas colheres de sopa de glicerina líquida. Adiciona também uma ou duas colheres de sopa de óleo vegetal. Qualquer óleo que tu tenha o costume de usar. Pode ser óleo de abacate, de girassol, óleo de oliva. Pra quem gosta também, pode misturar ali os óleos. Por exemplo, eu gosto muito de usar o óleo de oliva e o óleo de semente de uva. Então eu poderia misturar ali tranquilamente. Uma colher de sopa de sal. Essa colher pode ser bem rasa, pra não ficar muito abrasivo o teu peeling. E é só misturar e começar a aplicação. Faça movimentos de esfoliação rápidos no teu corpo, mas não muito abrasivo, não com muita pressão. Faz rapidinho, assim, sabe? Mas com uma pressão leve, uma pressão média. Pra tua pele não ser agredida, assim, rapidamente, pra ela não irritar. Ainda mais que tu tá usando, pra quem vai usar, a canela. A canela, ela é termogênica, então ela pode deixar a região muito avermelhada. Então por isso, tente não colocar mais pressão pra não machucar, né, muito a pele. Gente, o barulho aqui na rua tá daqueles dias, tá complicado. Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Mas enfim, a dica foi essa. Tu pode aplicar o teu peeling uma vez por semana. E claro, né, sempre finalizar com um bom hidratante, um óleo corporal, que tu já tem o costume de usar. Muito obrigada pela companhia. Desculpem o barulho. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.